Música Revivei tudo o que sofreu Porto de desesperança E dor de solidão Reza pros teus orixás Guarda o toque do teu fumbum Pra soltar tua beleza Na volta da ração É que negra, quente e meia Meu corpo e o suor Prepara a dança da alegria E o meu asas pra voar E o que é verão de ver um dia Chegue já, não demore não Roda de humanidade De me acordar Continei demais A pensão se aguenti Por ti África, ouço de teus pais Ouço a voz de teu lamento De mentidão É a desgravidão É a desgravidão A vergonha dia a dia É o vento do teu sul Que é semente de outra história Que já se repetiu A aurora que esperamos Que o homem não sentiu E o fim dessa maldade É o grau e supera o caos É a marca da loucura Reáfrica Em nome de Deus Cala a boca desse mundo E caminha Até nunca mais A luz do céu E caminha 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 E caminha